Eu morri que minha mãe ia sofrer, mas tô presente pra ver minha filha crescer Juntando grana nessa porra desde as esquinas, produtos diferenciados, não falo de rimas Cês falam de gang, de joias e trap, eu conheci a facção cordão de ouro e rap Só tem duas opções que você vai escolher, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Só tem duas opções que você escolherá, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Rimas e três, dois, um, rimas É do trick, cê pede no improvise e na track Porque cê sabe que cê não manja fazer o rap e é difícil Cê pode voltar pro Facebook, porque na rua não ganha o trick Não adianta ter um truque, pra você tentar ganhar, cê tá de bandana Mas você não é de gang, tá com sangue, o sangue sangra É pra camuflar o sangue que vai sair É o sangue pisado, porque eu vou pisar nesse MC Cê sabe como funciona, é sempre desse jeito Mas tá suave, mano, é sempre máximo respeito Não adianta olhar no olho, eu não tenho medo de homem Porque se eu tivesse medo, o basque daqui some Cê entendeu? Você vai ficar todo vermelho Se eu tivesse medo de homem, eu não saia de casa e nem olhava no espelho Por isso eu taco fogo nesse mundo gigante Eu tenho um lado wing, eu tenho um lado yang Você não entende no legado Não quero você, se sente medo, eu me sinto respeitado Quando eu te olho, você é muito fraco Parceiro, eu te quebro ao por improvisado Não voto pro Facebook, na front line Eu trouxe a minha line, não tô na sua FaceTime Entendeu? Assim que vai funcionar Que nessa rima o Pedro Trik vai matar Basque, você é um bumerangue Mas é um defeituoso, eu bato e cê não vai voltar Entendeu? Assim que funciona é um puro ataque Contra mim você não aguenta o baque Sabe por quê? Eu tô com o cão de Python Te batendo, diz e diz e diz Enrolando um fio de nylon Obrigado, irmão, pelas palmas Vamos aí Barulho que gostou das imãs de basque Barulho que gostou das imãs de Pedro Trik Bicho, pra um só com vontade Sem maldade O pulo do estômago Barulho que gostou das imãs do basque Barulho que gostou das imãs de Pedro Trik Barulho que gostou das imãs de Pedro Trik Para mim deu mais, o que conta? Pode ser Pode ser, eu vou Achei que só deu ele É isso, Pedro Trik, 1 a 0 e tudo que foi Corre escrever Volta! Vem DJ Pau E a mão, e a mão, e a mão, e a mão Ei, ei, ei Pra todas as mina firmeze Pra todos os caras da fechão de gazona West End West End Mina firmeze pra todos os caras da fechão de gazona West End West End Rô,u,ô,ô,ô,ô,ô Você falou de face busque, é o basque, cê não é o nomosque Quer ganhar de mim basque, uma rima você busque Porque você é muito fraco, sai daqui Rima busque, basque, você é muito fraco Sai que esse bucket, bucket vai sumir P do tric é bacardi, é tipo uma vodka que você não vai engolir Vai vomitar, porque eu te mato na sessão Então vomita, te mato com digestão Você fraco, porra, nessa rima eu rimo Diferente você que pensa com o intestino Entendeu parceiro, a rima aqui pra tuta osso Trombou com o pé do tric vai pra casa sem pescoço Rima de 3, 2, 1, rima de 3, geração dos emissos e marmelada Falou bonito pra caralho, mas foi nada com nada A minha irmã é uma fita que cê disse E sem maldade dar que truta você vai sair triste Cê entendeu meu truta, cê não tem argumento Não tá na timeline porque saiu da linha do tempo Cê entendeu, e agora você entra em declínio E você não vai acompanhar minha linha de raciocínio E cê na verdade nunca acompanhou Sem maldade, mano, a sua rima é no pique retrô Mas é retógrada, né, é algo clássico É algo que tá ultrapassado Enquanto a minha é algo prático Cê entendeu, te mato com praticidade Porque pra rimar comigo cê é sem sagacidade Terceiro! 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 Você começa? Pedro Triqui começa, Pedro Triqui na voz Quem quer terceiro rodeo, cabuloso, cremoso e estratosférico Grito quê? Sanque! Namorado! 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 Vou, 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 vou Voltou um beat, eu te matei nessa levada Falam que o pé do trique vai botar triste Mas você nada com nada Se o teu campeão tá na tua frente Eu sou marmelada Quer me deixar triste porque eu te deixei triste Na semana passada Perder uma batalha pra mim não vai me deixar triste Na verdade eu perdi pro Breno Porque sou carregado aqui o pé do trique Mas daqui eu vou continuar meu mano Então pode pá Ele ganhou uma leste e tá feliz Ganha mais nove e nós pode conversar Você quer aqui é um vacilão Silêncio é minha hora na sessão Ele ganhou nove leste, seu vacilão Batalhando nove anos não é mais do que sua obrigação A minha obrigação eu cumpri Então cala a boca e respeita a minha história como um MC Ele bota muito impacto e não fala nada Esse cara que não gira Ele bota pânico e não fala nada Igual assaltante com arma de mentira Minha arma não é de mentira, porra Minha arma é o microfone Eu grito nessa porra, porra Eu sinto ódio, sinto fome Minha arma não é de mentira, porra Nessa rima você esbanje O teu kit é todo preto Mas minha arma não é ponta laranja Ponta laranja e essa palavra não existe Então mano, eu sei que esse cara aqui que vai sair triste Sua arma não é de mentira Eu não entendi qual é sua fita Minha arma não é o microfone Minha arma é a minha mente O microfone só amplifica E de voto nós te matou sem delinquente Eu faço tudo isso O basque já tá na minha frente Você é fário Falando que tua arma é tua mente Seu baraca do caralho Não sabe nem qual o lado que carrega o pente Mano, eu não tô entendendo porque que esse cara aqui tá assim Ele tem que espeniar, gritar pra compensar a rima ruim Você entendeu como o talento é pequenininho? Tá encarando até o parceiro do lado Por favor, bota de mim Por favor, bota, 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 bota Atenção! É bom atenção! Falando que gostou da cima de Pedro Drinke! Falando que gostou da cima de Basque! Oooo! Atenção! Viela escura Fuga na veatura Mercadoria pura O que eu vejo nessas ruas Então se situa Vê minha verdade a tua Teus mano que atoa Teus mano que atua E aí